seu registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor. A presidência nos teve no parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos até a chegada do deputado Cristiano Caporeza. Então, suspensa o trabalho. Frederico Ottoni, chefe do gabinete militar do governador do Estado. Os fatos ocorridos no dia 8 de 2 de 2024, em que os servidores da segurança pública foram impedidos de exercer o direito legítimo de se reunirem pacificamente, sem armas, na cidade administrativa, em manifestação pacífica previamente noticiada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos até a chegada do coronel PM Carlos Frederico Ottoni e Garcia. Estão suspensos nossos trabalhos. De 2024, em que os servidores da segurança pública foram impedidos de exercer o direito legítimo de se reunirem pacificamente, sem armas, na cidade administrativa, em manifestação pacífica e previamente noticiada. A presidência convida a tomar assento à mesa nos trabalhos o sargento PM Michael André Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos Soldados. A presidência convida para tomar assento à mesa nos trabalhos o senhor Renato de Alcino Vieira, diretor regional oeste dos sindicatos e delegados de polícia do Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa nos trabalhos o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente dos sindicatos e dos servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência convida o senhor Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente dos sindicatos e escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência convida o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. A presidência convida a senhora Aline Rizzo dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência convida o senhor Jadson André de Souza, sargento PM, diretor financeiro da Associação Central Única dos Militares, ACUME. A presidência convida o senhor Elber Donas Pereira, vice-presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença do cabo PM Antônio Raimundo Tolentino Júnior, diretor da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais, nesse ato representando o sargento Luciano Santana Bremer, da APMN. A presidência registra e agradece a presença do senhor João Rocha de Castro, presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a fazer as considerações iniciais, uma vez que a autoria do requerimento é de autoria do ex-deputado do deputado Cristiano Capores. Eu farei a leitura do requerimento até que para todos possam compreender o objeto da reunião, até porque nós não sairemos do objeto da reunião a qual ela foi convocada. O requerimento tem o seguinte teor assinado pelos deputados, sargento Rodrigues e Cristiano Capores. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência dos serviços regimentais, seja realizada a audiência pública com a presença do coronel PM Carlos Frederico Ottonio Garcia, chefe do gabinete militar do governador do Estado, debater os fatos ocorridos no dia 8 de 2 de 2024 durante manifestação pacífica e previamente noticiada dos servidores da segurança pública na cidade administrativa. Na ocasião, por ordem expressa do chefe do gabinete militar do governador, os servidores acompanhados de presidentes, de sindicatos e associações, bem como os deputados estaduais, sargento Rodrigues e Cristiano Capores, foram impedidos de adentrar o chamado espaço cívico, referência à espera pública onde cidadãos se organizam, debate e agem para influenciar a opinião e as políticas públicas. O coronel PM Carlos Frederico Ottonio, com sua ordem, pediu que os servidores da segurança pública exercessem o direito legítimo de se reunirem pacificamente sem armas em local designado para tanto, mesmo após prévio aviso dos sindicatos, o Sindepo Minas e o Sindipem, ao comando-geral da Polícia Militar, o batalhão de guardas do Palácio, a administração da segurança administrativa e a presidência da BH Trans. No mesmo ato, violou o livre e irregular exercício de mandato pelos parlamentares e representantes de classe que participavam na manifestação. Desta forma, diante da gravidade do exposto, imprecedível a convocação do coronel PM Carlos Frederico Ottonio Garcia, nos termos do artigo 100, inciso 7º do Regimento Interno. Deputado Capores, eu fiz questão de fazer a leitura, mas eu acabei aqui de ser surpreendido por algo que eu não compreendi com a chegada aqui do chefe do gabinete militar. E eu preciso, antes de dar início, coronel Frederico, antes de dar início aqui a minha fala, eu preciso, no dia 8, eu liguei para o comandante-geral, o coronel Rodrigo Piasse, e pedi a ele para que ele conversasse com o senhor, para que o senhor pudesse retirar a ordem que havia sido dada, uma vez que havia ali por parte tanto dos sindicatos e por parte dos dois parlamentares uma comunicação prévia. Lembrando que direito de manifestação e de reunião são cláusulas pétreas da Constituição da República. E cláusulas pétreas, deputado Cristiano Capores, segundo o paráforo segundo do artigo 5º, são normas de eficácia plena, de aplicação imediata. Isso nos deixou muito preocupados. Foi a primeira vez que isso aconteceu lá na cidade administrativa. Talvez o senhor não saiba, porque talvez o senhor ainda não ocupava o cargo que ocupa, mas nós já realizamos ali dezenas de manifestações e nunca tivemos sequer qualquer problema. O próprio deputado Caporesso participou de várias e outros parlamentares. O local chama espaço cívico. E é obviamente um lugar onde a democracia, a opinião, o direito de manifestação e de reunião deve prevalecer. Mas nós fomos impedidos, inclusive os próprios deputados, impedidos de adentrar o espaço cívico com o cardson. Porque não há como nenhum presidente de associação e sindicato e nem deputados fazer uso da palavra para centenas de pessoas sem um microfone que possa amplificar as nossas vozes. A pergunta que eu faço para o senhor, até porque em resposta, considerando a resposta que foi dada, eu pergunto ao senhor, o comandante geral disse isso aqui para mim, essa seguinte resposta que ele mandou no celular. Deputado, será mantida a orientação do GMG? A pergunta que eu faço ao senhor, quando o senhor deu essa ordem, o senhor deu na qualidade de um cidadão comum, para impedir a entrada do cardson com os parlamentares, ou o senhor deu na condição de coronel da ativa, chefe do gabinete militar? O senhor tem a palavra, o senhor pode me responder. Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, de forma muito objetiva. Bom, deputado, queria na pessoa do senhor cumprimentar todos os presentes, desejando um cordial bom dia. Na pergunta específica que o senhor me faz agora, o carro de som, a proibição de entrada na praça cívica do carro de som, ela foi pelo chefe do gabinete militar, é funcional. Agora cabe esclarecer aqui, deputado, o senhor me permite? Bom, a praça cívica... Não, não, eu queria primeiro que o senhor respondesse essa pergunta. A ordem dada pelo senhor foi na condição de coronel da ativa e chefe do gabinete militar, não é isso? Exatamente. Me causou enorme estranheza o senhor comparecer a essa reunião e entrar de serviço. Ontem mesmo, nós tivemos a presença aqui do coronel Micael participando de uma audiência pública. E eu não tenho registro de nenhum coronel da Polícia Militar, da ativa, participar de qualquer audiência pública e entrar de serviço. Deputado, eu sou chefe do gabinete militar do governador. Eu sou um coronel de polícia, mas não estou exercendo minhas funções na Polícia Militar. O gabinete militar do governador é um órgão autônomo que não está subordinado e nem vinculado à Polícia Militar. Por isso, eu não estou aqui representando a Polícia Militar. Eu estou representando o gabinete militar, órgão do qual eu sou o chefe. Quer dizer, então, que o gabinete militar não faz parte da Polícia Militar? Não. O senhor pode olhar na estrutura do Estado. O chefe do gabinete militar é um coronel escolhido dentre os coronéis da Polícia Militar, mas ele é um órgão autônomo, inclusive, com independência financeira, totalmente autônomo. coronel Frederico, o senhor não é a primeira pessoa que eu convoco aqui, não é o primeiro coronel da Polícia Militar que eu convoco nesta comissão. O senhor deve lembrar dos fatos que aconteceram no dia 21 de abril de 2016, durante o governo do PT, onde nós, este deputado, neste momento estava apenas sozinho, e os demais presidentes sindicatos e associações, fomos impedidos de adentrar uma parça lá em Ouro Preto, no evento de 21 de abril, e o coronel Helbert Figueroa de Lutz foi aqui convocado. Ele não compareceu aqui à paisana. Ele compareceu aqui fardado. Então, eu só quero economizar a fala do senhor, porque, para nós aqui na Assembleia, ela representa um afronto. O coronel Helbert Figueroa não compareceu aqui à paisana. O senhor é coronel da ativa da Polícia Militar. Eu sou o chefe do gabinete militar e, na condição tal, de forma muito respeitosa, venho aqui me colocar e responder à convocação que eu recebi. Agora, o padre não está aqui fardado, ok? Acredito que não tem nenhum desrespeito com essa casa, tá bom? É uma respeito à opinião do senhor. Tudo bem, eu vou respeitar a opinião do senhor e a fala do senhor, mas é a opinião do senhor. Para nós, parlamentares, é um afronto. E, portanto, comandante, a presidência... Presidente, você quer fazer uso da palavra, deputado Cristiano Caporese, nesse momento? Apenas uma pergunta, antes do deputado Sargento Rodrigues concluir a parte dele. Apesar do senhor não estar fardado, o senhor fala que deu a ordem na condição de chefe do gabinete. Mas os militares que estavam lá trabalhando estavam todos fardados, impedindo a nossa entrada. Então, a ordem foi para aqueles militares, porque os militares que fazem a segurança do governador, todos se vestem como senhor, de terno e gravata. Mas os que foram impedir a entrada e o exercício constitucional que nós temos do direito de greve... E pode ter certeza, eu falei isso no dia e falo agora de frente para o senhor. Se fosse culte, se fosse MST, se fosse a canalhada da esquerda, tinha entrado e tinha feito. Mas nós temos respeito. Agora, a Constituição é para todos. Principalmente para quem faz valer as leis, que são as forças de segurança pública e estão lutando por uma pauta totalmente legítima, que é a recomposição das perdas inflacionárias. E nós não podemos exercer um direito que é fundamental, sendo que aqui existem dois deputados. Eu não falo por mim. Eu falo por mais de 52 mil pessoas que votaram em mim. Eu fui instituído de poder por essas pessoas para fazer o trabalho que eu faço. Sargento Rodrigues é muito antigo, está aqui desde o final dos anos 90. Também tem, reafirmado às vezes, essa posição. Então, apesar do senhor estar na posição que está, quem pediu a nossa entrada lá foi uma viatura com policiais fardados da Polícia Militar. Eu preciso explicar os fatos como se deram. Porque eu estou sendo acusado que eu preciso de oportunidade. Então, eu gostaria que o presidente me desse a oportunidade de eu explicar. Comandante, os motivos que me levaram a ordem. Deixa eu falar, senhor. Regimentalmente, a palavra só pode ser passada pela presidência da comissão. Isso não é o caso do senhor, não. Inclusive, para outros deputados, a regra é a mesma. Para qualquer deputado aqui na Assembleia, a regra não muda. Cristiano Caporezzo, eu queria pedir desculpa a todos os presidentes das associações aqui. São essas pessoas que estavam lá no dia manifestando. Eu fiz questão de convidá-los até para que eles possam entender isso. O deputado Cristiano Caporezzo já disse, talvez não seja essa a maior preocupação do senhor nesse momento em relação à questão da recomposição das perdas inflacionárias. Mas é nossa. É deste parlamentar, é do deputado Caporezzo, é de outros parlamentares e é de todos os presidentes de comissões que aqui se encontra. Regimentalmente, deputado Cristiano Caporezzo, a comissão não tem condições de prosseguir nas condições que o coronel Carlos Frederico compareceu à audiência. Então, nós vamos remarcar a audiência. Eu vou pedir à assessoria da comissão que remarque para o dia 5, no mesmo horário, terça-feira da semana que vem, às 10h30. E o coronel Carlos Frederico Ottoni já fica divertido para comparecer aqui, fardado, nas condições de coronel da Polícia Militar, conforme ele é servidor da ativa. Ele não é servidor civil, prestando um serviço à Polícia Militar. Presidência, e agradecemos a presença do coronel Carlos Ottoni Frederico, que aqui compareceu, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado, dos convidados, do público presente, determina a lavatura da ata, e essa reunião está remarcada, reconvocada, para a próxima terça-feira, dia 5, às 10h30. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Então, encerrado os trabalhos. Obrigado.